O governo estabelece acordo com o Vietnã com a isenção visto para o passaporte de titulares diplomáticos no serviço. O governo aprova acordo entre o Timor-Leste no governo da República Socialista Vietnã com a inenção visto para o passaporte de titulares, passaporte diplomático no trabalho. O governo está em relação à amizade entre o país e o rua, onde facilita a viaja em cidadão siraniano com o objetivo turístico, que é o processo de adesão timor-leste no governo da República Socialista Vietnã com o Estatuto Observador. O governo está em relação ao governo da República Socialista Vietnã com a inenção de Timor-Leste no governo da República Socialista Vietnã com a inenção de turismo e a região. No ramete em relação à amizade entre o cidadão ASEAN-Sira-Nian, no ato do compromisso timor-leste-Nian, onde implementa no respeito a instrumentos rotos ASEAN-Nian e inclui acordo com o quadro ASEAN com a inenção visto. Iria reunião do Conselho do Ministro Nemos. O governo aprova um memorando de um entendimento entre o Ministério do Transporte e a Comunicação Timor-Leste no Ministério das Comunicações no Informática da República Indonésia para a cooperação em área de comunicação no informática. Aprovamos a prorrogação prazo memorando o entendimento entre o Ministério do Transporte no Comunicação Timor-Leste ou o Ministério do Transporte da República Indonésia, com nova cooperação em área de educação, no formação e área de transporte em Nhan. Além de Né, o Governo Mossa aprova o acordo bilateral entre o Ministério do Transporte no Comunicação ou o Ministério do Transporte do Governo Malásia em Nhan e a área de transporte em Airon. O Acordo Hira Cne é o desenvolvimento no local do setor de comunicação e informática, no Nemos Desenvolvimento e o setor de transporte no Comunicação ou País Iracelo, onde há essa eficácia e a atuação interna ou externa. Agostinho da Costa, Marito da Costa, Dímen.